Vamos abrir a Palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme João. Nós estamos nesse mês de dezembro, trabalhando uma série de mensagens intituladas de Natal, a boa notícia do céu. Então, nós já pregamos algumas mensagens, quarta-feira também Carlitos pregou, na próxima quarta ele volta também trabalhando essa mesma temática. Nessa manhã, eu quero abordar com vocês, ainda que de modo bem sucinto, em razão da nossa Assembleia, talvez nem deva ser chamado de uma pregação, mas mais uma devocional, eu quero trabalhar com vocês sobre a encarnação do verbo. Natal, a boa notícia do céu, a encarnação do verbo. E esse texto, ao fazer essa menção, você já deve recordar que eu estou fazendo a menção do texto de João, no capítulo 1, versículo 14. Eu quero falar desse texto sobre a encarnação do verbo, eu quero falar sobre a habitação, a inundação e a manifestação. Versículo 14 diz assim, E o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Deus bendito, diante de um texto tão grandioso, tão profundo, nós te pedimos misericórdia, nos ajude a entender e fale ao nosso coração nessa manhã, no nome do Senhor Jesus. Que o teu Espírito possa exaltar Jesus, e que ele possa assistir a noiva do Senhor Jesus, fazendo com que a nossa mente seja levada cativa ao Senhorio de Jesus. Fale conosco, alenta o nosso coração, nos santifique, em o nome dele nós te pedimos, amém. Amém. Irmãos, nós estamos aqui diante de um texto pequeno, com poucas palavras, mas um texto tão grandioso na sua profundidade. Esse texto foi usado, inclusive, nos concílios, nos maiores concílios da igreja, nos primeiros séculos da igreja, da era cristã, para definir a questão da cristologia. Especialmente no que diz respeito à humanidade de Cristo, para dizer que ele é verdadeiramente homem. Então, é um texto grandioso. E nesse capítulo, nesse evangelho, o evangelista, ele começa o seu evangelho já no prólogo, ele começa de cima. Ele começa de cima, para depois chegar embaixo. Ele começa do alto, para depois chegar aqui embaixo na terra. Ele começa falando da divindade de Cristo, falando, portanto, que ele é o verbo divino, que ele é o verbo criador e que ele é o verbo que se encarnou. Vejam vocês que, logo no início, ele diz assim, no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. A conclusão que nós chegamos pelo relato do livro do Gênesis, que o verbo divino, que tem a sua pessoalidade, a sua individualidade também, com quanto da mesma essência, com o mesmo poder, deve ser adorado tanto quanto o Pai, as coisas vieram à existência por meio dele. Ele estava lá como agente, como instrumento do Pai. E à medida que o Pai dizia que o Pai falava, as coisas aconteciam. Então, ele estava lá. Diz o texto que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Nada do que foi feito se fez. Então, João começa de cima, destacando, dando ênfase à divindade de Cristo, e depois ele fala aqui embaixo o que aconteceu na história, como que houve essa transição de posição e de estado, como que ele deixou o céu e veio para estar conosco, como que o eterno se tornou temporal, como que o infinito se tornou finito, de modo que ele passaria, como de fato aconteceu, a ser gestado no ventre de uma mulher, passando por todo o processo natural em que se dá a gestação de um bebê, exceto no que diz respeito à sua geração, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, foi o Espírito Santo de Deus quem o gerou no ventre da virgem. Não houve a participação do homem, não houve a necessidade da semente do homem. Ele é o Filho Santo de Deus que veio habitar conosco. Então, João, nesse evangelho, logo no início, ele parte do geral para o particular, trazendo essa ideia da grandiosidade dele enquanto divino, enquanto Deus, e estando com Deus, e sendo ele o agente criador de todas as coisas. Depois, João, então, à medida que ele avança nesse prólogo, chega nesta verdade onde nós estamos para dizer que o verbo divino, que o verbo criador, que o verbo sustentador é o verbo que se encarnou. Se encarnou. Aqui nós vamos ver rapidamente, então, as três verdades. A habitação, a inundação e a manifestação. É interessante notar, os estudiosos vão dizer, que essas três ideias que eu estou trabalhando com esses conceitos, habitação, inundação e manifestação, são verdades que fazem eco àquilo que foi acontecido, àquilo que aconteceu no Antigo Testamento. Então, o que João está trazendo com a outra linguagem são verdades que, de certo modo, eram conhecidas dos seus irmãos. Quando ele fala, por exemplo, de habitou, que a ideia aqui é de tabernacular, de colocar, de montar sua tenda no meio dos homens, é uma ideia conhecida dos seus ouvintes, dos irmãos que estão recebendo este evangelho. Porque, veja só, a ideia é basicamente essa. Lá quando Deus colocou os nossos primeiros pais no Éden, na viração do dia, isto é, no final da tarde, Deus vinha e Deus conversava com eles, Deus ficava com eles, tinha um tempo a sós com os nossos primeiros pais. Com a entrada do pecado, houve essa ruptura, esse distanciamento, mas Deus continuou aparecendo na forma de teofania, aos patriarcas e aos homens que foram chamados, especialmente nesse período, antes daquele momento que é marcado pela escravidão no Egito. Mas depois que Deus redime o seu povo do Egito, Deus orienta o seu povo a construir um tabernáculo, uma tenda, onde ficava a Arca da Aliança, e, portanto, na divisão, no Arraial, quando o povo parava para se acampar, uma tribo a norte, uma ao sul, uma ao leste, a oeste, então Deus orientava que a tenda do tabernáculo deveria ser posta no meio do Arraial, no meio do povo, nessa configuração das doze tribos. Nessa composição física, temporal, ali, então, demonstrava a presença de Deus. Mais tarde, a presença de Deus é vista por meio do templo construído por Salomão. Mas aquele templo foi destruído, tanto é que, depois que o povo volta do cativeiro babilônico, aqueles irmãos mais velhos que conheciam a estrutura daquele antigo templo construído por Salomão, e, agora, esse novo templo, aqueles irmãos choram numa espécie de saudosismo por achar que aquele templo é menor, é inferior. E a nova geração que não conhecia, ela vibra, ela fica feliz por conhecer esse templo. E é a Geu que vai trabalhar o coração do povo dizendo que, mesmo estando na Babilônia, o Espírito de Deus esteve no meio do povo. A presença de Deus esteve no meio do povo. Mas a Geu, ele traz uma mensagem falando assim, olha, a glória do segundo templo será maior. E não falando daquela construção física, mas falando do que haveria de acontecer na plenitude dos tempos, em que Deus haveria de vir na pessoa do seu filho, e haveria de se encarnar, haveria de se manifestar, e, portanto, a glória da qual a Geu está falando tem a ver com esse tabernacular, com este evento que João fala da encarnação do verbo de Deus. Ele veio, ele tabernaculou, ele habitou no meio dos homens, e de um modo muito particular, no meio dos discípulos. João, então, depois de trazer essa ideia geral, essa ideia da eternidade do verbo, ele diz, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele tabernaculou conosco. Deus veio para estar conosco. É a presença de Deus conosco na história. O que significa isso? Significa que este verbo eterno, que este verbo criador, que este verbo sustentador, agora é o verbo que se encarna, é o verbo que se torna a gente como a gente. Ele se fez homem de carne e osso, porque isso era necessário para que a nossa redenção fosse efetivada. é o que a gente chama na teologia de um grande mistério da fé. Porque essas coisas nós cremos e, de certo modo, explicamos. Mas a nossa mente finita, pequena, vai até certo ponto. Mas é uma verdade bendita, eterna e absoluta, necessária. Como que ele se encarnou? Isso traz a ideia dessa gestação, dessa humilhação, desse esvaziar que Paulo chama na sua carta aos filipenses, e traz a ideia do nascimento, do nascimento virginal. Para a gente entender isso, é a ideia dessa formação. como a gente conhece, como hoje a gente tem os recursos, os instrumentos, que quando a mulher manifesta os seus primeiros sintomas, apontando para uma gravidez e vai ao médico, e o médico olha e começa a perceber esse desenvolvimento. A encarnação do verbo eterno, portanto, ele passa por esse desenvolvimento. Vai sendo construído lá no ventre da Virgem Maria. Olha só que situação. Olha só a humilhação que o Filho de Deus se sujeitou. Vai sendo construído as paredes do seu coração. Isso vai se desenvolvendo. O cérebro. E tudo vai acontecendo passo a passo, dia após dia, mês a mês, até chegar ao período normal de que ele pudesse vir ao mundo. Quando se fala da encarnação, está se pensando em tudo isso. nos primeiros dias em que o seu coraçãozinho foi formado ali no ventre da Virgem Maria, ele começa a bater-se nessa união, entretanto, sem a contaminação do pecado. porque ele é gerado pelo Pai. Ele não tem a participação do homem com a doação da semente, do sêmen. Então, tudo isso. O que a gente vê é que quando o verbo se fez carne, Deus se fez homem. Quando o verbo se fez carne, nessa ideia em que João está trabalhando, Deus se fez homem. nosso símbolo de fé, com muita maestria, quando trabalha isso no capítulo que trata de Cristo mediador, na segunda sessão, olha só como os irmãos captaram essa ideia com tanta riqueza e detalhes. Eles disseram o seguinte, o Filho de Deus, a segunda pessoa da trindade sendo o verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai, igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela, as duas naturezas inteiramente perfeitas e distintas, a divina e a humanidade, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém, um só Cristo, um único mediador entre Deus e os homens. Uma profundidade, uma síntese, esses irmãos fizeram, uma capacidade que eles tinham e que Deus os dotou para eles lerem as escrituras do Antigo Testamento e de modo particular o Novo Testamento e falar do que os textos estão falando, o que a revelação bíblica traz. Então, quando nós vemos aqui nesse texto, é quando o verbo se fez carne, Deus se fez homem. e isso era extremamente necessário porque ele tinha que se identificar conosco e ao mesmo tempo ele tinha que ser divino, ele tinha que se identificar conosco, ser gente como a gente para enfrentar os tormentos do inferno, enfrentar os tormentos da cruz, enfrentar a ira de Deus porque a lei de Deus reivindica que o infrator precisa ser punido, logo, ele sendo nosso representante, ele precisa ser alguém como a gente mas ao mesmo tempo Deus porque o Deus que está reivindicando que o infrator seja punido ele é eterno, infinito, então o sacrifício haveria de ser também infinito e eterno para satisfazer a lei de Deus. A habitação do verbo de Deus, a encarnação do verbo de Deus traz essa ideia da habitação, Deus veio estar conosco. Em segundo lugar, a inundação diz o texto que ele habitou entre nós cheio de graça e de verdade, cheio de graça e de verdade. Jamais faltou na história da humanidade, mesmo com a entrada do pecado no mundo, a graça de Deus, a verdade de Deus, mesmo sendo ela atacada, colocada em xeque tantas vezes. Mas a ideia que a João está trabalhando aqui são conceitos que são, de certo modo, paralelos. Aquela experiência que Moisés teve quando ele falou assim, Deus, deixa eu ver a tua face, lembra desse texto? Lembra dessa passagem? E aí Deus manda ele ficar como que numa fresta da pedra, que Deus haveria de passar diante dele à sua bondade, à sua fidelidade. E quando Moisés tem um vislumbre daquilo, ele entra como que em choque, ele grita, a ideia do texto hebraico é que ele grita Deus grande, Deus compassivo, diante daquilo que ele está vendo, um vislumbre daquilo, que o deixa como que numa espécie de êxtase diante da grandeza de Deus. Pois bem, João agora traz isso e vai dizer, olha, aquilo que Moisés viu, que gerou aquela euforia, aquele impacto no coração de Moisés, agora isso é manifesto na carne. É como se, diante daquilo que Moisés viu e provocou aquilo em Moisés, agora na história da humanidade, que tem como que um filete de água e que já deixa a gente maravilhado e que é totalmente suficiente para saciar-nos, agora este leito do rio, ele transborda, a graça transborda, a graça inunda, a verdade inunda o mundo dos homens e eles são impactados por essas verdades, porque elas estão plenas em Cristo, plenas no Filho de Deus, ele presencia isso e pense, irmãos, portanto, pense na vivência, na experiência humana desde que o pecado entrou na história da humanidade, o mundo passou a ser um mundo marcado pelo sofrimento, pela descrença, pela desesperança, pelas tragédias, pela busca, pelo mérito, pelo empenho do homem, pela aceitação, há um esforço, há um sofrimento, há uma angústia, há um abatimento e parece que para o homem não há solução, embora ele busque aqui e ali e acolá, de repente, brota na história da humanidade, o jorrar, o transbordar da graça de Deus em Cristo Jesus, porque a encarnação do verbo de Deus, traz de modo abundante a graça de Deus, satisfazendo e trazendo alegria, mudança para o coração do homem, João está dizendo, olha, o verbo habitou entre nós, cheio de graça, houve um transbordamento, uma inundação na história, no tempo dos homens, João está dando conta disso e trazendo esse paralelo, esse link com essas verdades daquilo que Moisés tinha visto, mas tem também o transbordar da verdade de Deus, ô irmãos, isso é tão importante, tão alentador, porque desde que a mentira foi contada lá no Éden e desde que a mentira foi acolhida lá no Éden e desde que a verdade de Deus teve este confronto com essa mentira e foi questionada e houve, portanto, essa tentativa de relativizar a verdade de Deus, desde que o pecado entrou no mundo, portanto, os homens são guiados pela mentira, os homens são guiados pela mentira do seu próprio coração, o seu coração enganoso, o meu coração enganoso, não se deixe ser dirigido e ser orientado pelo seu coração, ah, eu vou seguir a voz do meu coração, besteira, tolice, isso é uma mentira que é fabricada no nosso coração, os homens são guiados desde que essa mentira foi acolhida lá no Éden pela mentira dos outros homens, os homens vêm com as suas falácias, com os seus engodos e acabam dirigindo a multidão para mais longe de Deus, desde que a mentira foi acolhida, o diabo continua enganando as pessoas, às vezes apresentando situações que elas pensam que agora elas serão felizes, que agora elas serão plenas, que fazendo isso ou aquilo, elas conseguirão aquilo que a sua alma deseja e aí elas se veem aprisionadas pela mentira do diabo, ah, mas com a manifestação, com a encarnação do verbo de Deus, porém, a verdade volta a fazer com que essa mentira seja confrontada, vencida, dissipada, porque onde a verdade chega não há mais espaço para mentira, quando a luz raia, as trevas tem que bater em retirada, portanto agora há um transbordamento da verdade em Cristo, ele tanto é essa plenitude da verdade, ele é a verdade, ele fala a verdade, ele fala da parte de Deus e o que ele fala traz luz e salvação e direção e conselho seguro para os homens. Que maravilha! A encarnação do verbo traz a ideia, portanto, de habitação, Deus veio habitar com os homens, traz a ideia de inundação, a graça e a verdade de Deus inundaram a história. Em terceiro lugar, a manifestação. Esta é a mesma verdade quando o texto vai dizer e vimos a sua glória. O que Moisés viu foi um pouquinho da glória de Deus. A glória é a composição de todos os atributos de Deus, é a junção de tudo quanto Deus é, é essa a ideia do conceito glória. Quando você pensa em glória, a glória de Deus, Deus glorioso, esse Deus que supe as nossas necessidades, é tudo quanto ele é, a junção de todos os seus atributos comunicáveis e incomunicáveis. Mas essa manifestação de glória, ela acontecia de tempos em tempos na história dos hebreus. Por exemplo, quando Salomão constrói o templo e está para inaugurar a glória de Deus inundo, os sacerdotes eles ficam impedidos de adentrarem ao templo, é a manifestação da glória. Só que agora a manifestação da glória não se dá por meio de nuvens, por meio do fogo, a manifestação da glória se dá na carne daquele que haveria de refletir e de testemunhar sendo ele Deus no meio dos homens. De sorte que a linguagem que Cristo usa neste mesmo evangelho é quem vê a mim vê o pai, quem conhece a mim conhece o pai e o conceito glória neste evangelho é tão importante que se você passa uma página o primeiro sinal que Jesus realizou em Caná da Galiléia quando ele transformou a água em vinho no versículo de número 11 diz assim com este Deus Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galiléia manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele a glória de Deus a manifestação da glória de Deus agora na carne na manifestação da encarnação do verbo eterno de Deus é uma glória que se dá por meio do aspecto moral se dá por meio do seu poder manifestado e manifesto entre os homens pelos sinais que ele realiza mas a sua presença lhe dá visibilidade ao Deus único ele é a interpretação fiel de quem Deus o Pai é ele é Deus de Deus ele é luz de luz ele é cor igual coeterno com Deus por isso ele deve ser adorado e reverenciado a Natal a boa notícia do céu é isso é a encarnação do verbo eterno de Deus com a sua encarnação houve a habitação de Deus entre os homens ele tabernaculou ele colocou a sua morada a sua teda entre os homens mas é também a inundação da graça e da verdade é também a manifestação da glória de Deus a sua encarnação eu caminho aqui para concluir foi necessária foi necessária meu filho me perguntava no outro dia João falando assim pai tinha outro jeito tinha outro jeito de Deus resolver essa questão a questão é o seguinte ele poderia poderia mas esse é o modo absoluto escolhido por Deus porque era necessário que houvesse derramamento de sangue porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados é necessário foi necessário portanto que o filho de Deus se tornasse gente como a gente se tornasse homem de carne e osso que pudesse experimentar na carne as aflições que a lei que a ira de Deus haveria de impingir sobre ele foi necessário foi necessário porque assim ele se identificaria com o seu povo que ele haveria de redimir se identificaria perfeitamente ele cansou ele teve fome ele teve sono ele ficou angustiado ele teve tristeza ele chorou ele chorou ele foi gente ele foi verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus porque foi necessário porque assim ele poderia interceder perfeitamente diante de Deus por ser ele Deus de Deus e é o que ele faz hoje é o que ele continua a fazê-lo ele continua intercedendo por nós nós não temos mais necessidade dos sacerdotes da tribo de Levi para interceder por nós porque eles eram tão pecadores quanto nós o somos nós precisávamos de um sacerdote maior e portanto ele é um sacerdote maior é o filho de Deus que intercede por nós por ser ele homem por ter ele se encarnado ele é sensível a nossa aflição não pense que Deus é indiferente a sua aflição o seu sofrimento não pense você que as suas noites mal dormidas por conta das suas inquietações não pense que Deus fica distante como um observador um espectador Deus se importa porque o filho dele se fez homem ele foi tentado ele sofreu as aflições que nós sofremos ele se importa com você sim ele se importa com você sim por ser ele perfeitamente homem por ter se encarnado ele apresenta também um modelo para nós de obediência é possível ser obediente sim é possível viver uma vida santa sim e aliás é isso que Deus quer de nós ser de perfeito porque o vosso pai é perfeito ser de santos porque eu sou santo ele veio e como sendo ele o segundo Adão ele nos apresenta um modelo mas mais do que isso por ser ele perfeitamente homem e perfeitamente Deus ele pode salvar-nos definitivamente da condenação pelo seu sacrifício que foi oferecido a Deus de uma vez por todas a nossa redenção já foi conquistada na cruz Cristo a conquistou Cristo bradou na cruz dizendo está consumado tudo está pago o escrito de dívida que era contra nós que constava na forma de ordenanças que nos era prejudicial foi cravado na cruz e agora nós podemos ser salvos eternamente definitivamente pelo sacrifício de Jesus Cristo nosso Senhor a encarnação do verbo traz a ideia de habitação Deus veio habitar com os homens traz a ideia de inundação o mundo foi inundado pela graça e pela verdade traz a ideia de manifestação da glória de Deus em Cristo Jesus Deus abençoe a sua vida que isso possa gerar no seu coração deleite e fazer com que você adore o Senhor com entusiasmo pelo que ele fez em Jesus Cristo nosso Senhor fiquemos em pé e adoremos a Deus por este grande salvador por este grande mediador por este grande sumo sacerdote por este Deus que nos amou e se entregou por nós bendito Deus nós te adoramos pela belíssima mensagem do Natal pela extraordinária mensagem do Natal cujo conteúdo cuja essência é o Senhor Jesus e o que o Senhor Jesus veio fazer para nos redimir abençoe a família IPG2 Senhor se em algum momento irmãos irmãs diante das aflições da vida dos tormentos das batalhas que surgem pensar ou questionar ah Deus não se importa Deus não não me vê Deus me desamparou que elas que essas pessoas se lembrem e sejam relembradas pelo Senhor mesmo que Jesus se importa sim que ele conheceu a nossa dor que ele conheceu o nosso drama não de ver de longe mas porque ele veio e aqui estando ele foi submetido a todos os testes a todas as provações entretanto sem pecar para que pudesse nos salvar da ira eterna oh Deus gera gratidão louvor espírito de adoração no nosso coração por tão grande feito em Jesus Cristo nosso Senhor no nome de quem nós oramos e que a graça do nosso grande Deus salvador Jesus Cristo que o amor de Deus o Pai que a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor nosso Deus repousem e permaneçam com todos nós améns 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 améns